Esse ano, como a população acompanhou, tivemos essas questões de temporais, esses vendavais e o município teve muitos prejuízos financeiros. E também a população ficou, se envolveu, é emocional, é tudo um processo. A nossa atual presidente da União de Bairros, ela também, além de todo esse processo, ela teve uma perda na família, que a mãe dela veio a falecer há menos de um mês atrás. Então tudo envolveu e eles que estão à frente desse concurso, embora eu já acompanhei em outros momentos, a frente é deles. Mas devido a todas essas questões, eles não conseguiram realizar aquele evento que, inclusive, o ano passado foi muito bem organizado pelo Germano, o ex-presidente, e foi um evento grande aqui na cidade, foi o estadual. Então esse ano, devido a todos esses fatores, não tinha condições, mesmo porque a nossa prefeitura não tem, não seria uma prioridade, eles não têm como nos auxiliar. As pessoas também estão com mais condições, menos condições financeiras para ajudar. Então a gente pensou, eu resolvi assumir, para fazer algo menor, algo mais simples, mas não deixar de levar uma representante de Lagoa Vermelha para a estadual do Comunitária. Porque eu acredito que os bairros têm voz dentro do município, são muito importantes. Então é justo que eles tenham uma representante, que a nossa cidade tem essa representante. Nós temos a Érica, que é a segunda mais bela comunitária do estado do Rio Grande do Sul. E ela começou a carreira dela de modelo justamente no Mais Bela Comunitária, e hoje já agrega muitas faixas e coroas. Exatamente, temos a Bianca também, que é a terceira Mais Bela Comunitária do estado. Então temos duas meninas laguenses na corte. Então não seria justo, nesse momento, nós não termos uma menina, independente da condição que nós estamos vivendo. Fui atrás, encarei mais uma vez esse desafio, conversei já com algumas pessoas, temos o Tavernas Pub já nosso apoiador, e eles vão nos auxiliar. Faremos então um jantar fechado, seria para as candidatas e para a família, para os jurados, e vamos fazer essa escolha. E já está previsto o dia? O dia 23, porque tivemos menos de 15 dias para organizar tudo. O dia 23 agora, no Tavernas Pub, um jantar. Únicos requisitos que são, é a idade de 16 a 26 anos, que seja solteira. O pessoal questiona a questão de filhos. Pode ter filho, o que não pode é ser casada ou ter união estável. Ela tem que ser, estar solteira no momento do concurso, né, e residir nos bairros de Lagoa Vermelha. E a corte será formada por quantas meninas? Três meninas. Ótimo. E as meninas que querem então se inscrever, como elas fazem para buscar? Nesse primeiro momento, elas têm até amanhã, que nós abrimos uma semana de inscrições, elas têm até amanhã para entrar em contato comigo. O que será feito? Elas falarão comigo pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Nós vamos montar um grupo com elas e, a partir de sexta-feira de manhã, nós estaremos já conversando sobre as outras providências, né. Teremos uma semana de preparo, mas já está tudo meio encaminhado. E dessas três candidatas, duas representam Lagoa Vermelha no estadual. Isso, exatamente, que já é início de dezembro, né. Alguma consideração final, Márcia? Eu quero agradecer mais uma vez a população, que agradecer a União também, a Fracabe, que me chamou, confiou no meu trabalho para que fizesse mais uma vez, que organizasse esse evento, que embora algumas pessoas em Lagoa Vermelha não deem a devida valorização, é um concurso muito valorizado no Estado. Eu já viajei com as meninas, eu já fui em Guaíba, já fui em outros lugares e realmente é um concurso valorizado. Então eu peço que a população valorize mais, porque a nossa cidade é formada por bairros. Então vamos valorizar nossas meninas, vamos apoiá-las e vamos cada vez mais incentivar nossos jovens para que eles tenham um objetivo de vida. E tendo esse objetivo de vida, eles vão buscar um futuro melhor. E automaticamente nossa cidade vai melhor.